Pessoal, tudo bem gente? Carlinhos Florista do curso de arranjos florais.net Pessoal, hoje neste tutorial, na demonstração Nessa demonstração estarei ensinando a fazer um arranjo com friores artificiais Arranjos com friores permanentes Para decoração de eventos você pode estar utilizando esse arranjo a qual eu estarei ensinando hoje Esse arranjo que eu estarei ensinando O arranjo artificial, como em outros vídeos que eu já fiz Eu não monto ele na argila Eu faço ele na esponja floral Um floral aqui, eu cortei ele, encaixei dois pedaços aqui Para preencher o espaço do pratinho Tá gente? Eu não faço arranjo artificial na argila Porque no floral depois eu posso desmanchar e fazer um outro arranjo de outra cor Mudar a cor do arranjo e assim o estilo também, usando as mesmas flores Então essa é a proposta dessas aulas com flores artificiais Sabemos, vocês que me acompanham e são inscritos no meu canal Que o meu forte são arranjos com flores naturais Eu sempre posto com flores naturais O meu curso online são com flores naturais Mas eu também estou agregando aos tutoriais que o meu canal do youtube Arranjos também com flores artificiais Tá gente? Para ter mais uma Vou estar utilizando esse vaso aqui Aguinho aqui, meio corante aqui Para dar uma E vamos iniciar gente Pessoal As melhores técnicas de arranjos florais Para decoração Arranjos grandes Buquê de noiva E assim sucessivamente Curso de arranjos florais O meu curso online O pessoal tem gostado bastante gente Desse curso E se você tem Você me acompanha aí Talvez Deseja Participar Faça o curso Que você Com certeza vai gostar Viu gente? Viu pessoal? Tá muito bom mesmo O meu curso online Isso aí pessoal Olha No site do No link do curso Você acessando o link do curso Você vai ser direcionado para a página lá do curso E lá tem um ebook de arranjos florais gratuito Um livro digital Eu tenho falado lá Algumas experiências Fotos de alguns arranjos Quantidade de De flores que eu uso no arranjo Nos arranjos que ali estão E até mesmo um arco Um arco de flores Na qual eu fiz ali É Eu tenho falado como eu montei A estrutura Tudo certinho Tá bem legal também O ebook de arranjos florais O ebook é gratuito Tá pessoal? Você vai ali Entra no No link do curso E lá você vai estar recebendo O ebook de arranjos florais Ó gente Vocês estão notando que aqui Eu quase não tenho cortado Tô dobrando o caule desses Cabinho deles aqui Porque aí eu posso usar em outro arranjo Mas também ó Eu tô usando essa tesoura aqui Pra cortar Você pode estar utilizando Um alicate também Qualquer outro instrumento aí Pra cortar essa folhagem Do tamanho Proporcional ao arranjo Que você vai estar montando Tá pessoal? Ó Primeiro eu tô pondo a folhagem Espetando a folhagem E depois eu vou vir com as flores Então sempre um pouquinho aqui em volta Pra esconder o pratinho Até mesmo com a Flor artificial Bom gente Agora vamos começar Vamos espetar Vai ser um arranjo Com flores brancas E cor de rosas Tá pessoal? Ó Aqui ó Tá vendo? Já tem Então Eu só dobro As vezes se é muito curto Eu corro E se é um arranjo grande Eu emendo Também E se você quer De repente cortar com alicate Tudo bem Se você vai usar uma vez É que eu geralmente Eu dobro elas Porque as vezes eu uso novamente Essas flores Pra outro arranjo Então eu dobro Dobro aqui o cabinho delas Ó Tá vendo? Eu tenho dobrado O cabinho delas Depois eu desdobro Se é um arranjo maior A gente acaba usando As vezes Porque aqui Não é um arranjo Pra residência E sim um arranjo Pra decoração Então a gente tá sempre usando Mudando Hoje eu posso fazer Branco cor de rosa Amanhã eu posso fazer Branco e vermelho Ou amarelo E assim sucessivamente Então Você Se você corta Quando é cortinha Assim se você corta Depois que você fazer Um arranjo maior Você tem que até Aumentar o caule dela O cabinho dela E o vaso Mas aí o vaso Eu coloquei aqui em cima Não com risco de cair não E olha que eu tô montando Um arranjo acima De um outro baldinho É só você tomar cuidado Na hora que você for Montar o seu arranjo Que com certeza Ele não vai Não cai não Ó Também vamos estar usando Nessa hortência artificial Aqui ó Gente Olha o tamanho do caule Também ó Como sempre Aqui Faço né Aqui nos meus arranjos Pessoal E também sempre Eu tenho anunciado Aí no meu No meu canal Facebook É Cursos presenciais Eu também Sempre estou fazendo Ministrando curso Presencial Se caso Alguém de vocês Interessarem também Estiver aí morando É Quiser fazer algum curso Presencial Acompanha Vocês me acompanham aí Vocês Eu sempre estarei anunciando Trazendo aí Onde Eu vou estar Ministrando curso presencial Tá gente Instagram Carlinhos Florista Uma rosa Chá Clarinha Artificial também Fazer o rissuro E vou espetar Algumas flores Depois Cor de rosa Pra finalizar Ai pessoal Qual coisa Você vai lançar Um pouco Segura o vaso Não tem erro O bom do artificial Que Pra decoração Você usa várias vezes Vários Vários estilos De arranjo Igual a proposta Desse arranjo Aqui Um arranjo Diferente Né pessoal Um arranjo Com vaso Com água Flores Embaixo Isso aí Pessoal Finalizado Mais um Mais um tutorial Mais uma demonstração De um arranjo Artificial Eu vou estar sempre Procurando aqui No meu canal Trazer Arranjos Com flores Artificiais Também Tá pessoal Então Se você gosta Quer aprender Também Essa possibilidade De trabalhando Com flores Permanentes Flores Artificiais Tá aí Você me acompanha Se você não é inscrito No meu canal Se inscreva No meu canal Arranjos Florais Compartilhe aí Nas suas redes sociais Nos ajude Na divulgação Do meu trabalho Não se esqueça As melhores técnicas De arranjos Florais Curso de arranjos Florais O meu curso online Gente É um investimento Que vai servir pra você Por toda a vida Com certeza Você irá aprender A ser Um florista Ou um decorador Ó E a proposta Dessas Dessas tutoriais Que eu tô deixando Aqui pra vocês Com flores artificiais É que é possível Você tá usando Flor artificial Com vela Ó Velinha Aqui ó Acende No evento Dá um efeito Muito bonito Na decoração No contexto geral Do evento No arranjo Valoriza bastante Porque é uma peça alta Um arranjo Aqui no pé dela Água Uma velinha Porque é possível Você tá Fazendo arranjos Com flores Permanentes E também Utilizando velas Então é isso aí Gente Se esqueça De deixar o seu like Um grande abraço A todos vocês Que me seguem No canal De arranjos Florais Valeu mesmo E até a próxima Falou Bom dia 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 Bom dia